Música Caraca, essa bola cansa comigo Mas é papete, papete Ombri a cabeça dele Toma, toma Toma, toma Mas é papete, papete Ombri a cabeça dele Toma, toma Um, dois, três Música Hoje é papete, papete Ombri a cabeça dele Toma, toma Hoje é papete, papete Ombri a cabeça dele Toma, toma Um, dois, três Hoje é papete, papete Ombri a cabeça dele Toma, toma Hoje é papete, papete Ombri a cabeça dele Toma, toma Um, dois, três Música Música Caralho, você tá bravado? 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau